Olha, inferno em Guarapuava, no interior do Paraná. Lucas Martins, olho na tela, olho na Band. Me ajuda aí, ô meu amigo Claudinho, gigante da Band. Submetralhadoras, carabinas, fuzis de vários tipos e tamanhos. 762, 556 e o temido .50. Três capacete balístico. A quadrilha que atacou uma transportadora de valores e sitiou uma cidade inteira na região central do Paraná estava preparada para uma guerra. Os sete carros blindados de luxo usados no ataque foram abandonados na zona rural de Guarapuava, cidade de pouco mais de 180 mil habitantes. Cinco dos carros foram atingidos por disparos da polícia. Cerca de 30 assaltantes participaram da ação. Ao menos um deles teria ficado posicionado nesta árvore num ponto estratégico, armado com um fuzil de precisão, como se fosse um atirador de elite. Os criminosos vieram bloquear a entrada deste batalhão, o batalhão da polícia militar aqui do Paraná, em Guarapuava. Dá uma olhada. Eles atiraram bastante na fachada, colocaram caminhões que foram incendiados para impedir a saída das viaturas. Agora você imagina só a quantidade de disparos feitos contra esse batalhão e quem mora aqui na frente. Essa aqui é a casa do seu Pedro. De repente, parecia fogos de artifício, parecia ano novo, mas era muito tiro. Ele lembrava a Ucrânia lá. Mas balas, balas e tudo, não sei. Todo mundo não sai de casa, não sai de casa, que está correndo perigo para a rua aí. Medo. Bastante medo por conta de bala perdida. Dois policiais militares que estavam nesta viatura foram fuzilados. O cabo José Douglas Bonato teve uma fratura na perna, passou por cirurgia e não corre o risco de morrer. O cabo Ritieri Chagas foi direto para a UTI. A filha dele fez uma postagem na internet mostrando as marcas de tiro na viatura. Ela conta que outro policial da mesma equipe levou um tiro, mas foi salvo pelo celular. Mesmo com um dos pneus da viatura furado, ele conseguiu dirigir até um hospital e salvar o pai dela e o outro PM ferido. Um morador da cidade foi socorrido depois de levar um tiro no braço. ele também não corre risco. O Ministério da Justiça anunciou que mandou reforços da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para Guarapuava. É uma cidade de 180 mil habitantes, não é uma cidade pequena, no interior do Paraná. Um dos maiores centros produtores de alimento do mundo. Arma de precisão 756, o que indica que usaram atirador de elite.